Mais uma vez nós brigamos, outra vez nos desentendemos Ficamos de orgulho bobo, cada um no seu canto sofrendo Não responde minhas mensagens, se você me liga eu não atendo Eu cansado do seu jogo, você de ciúmes morrendo Mas meu coração não aguenta tanto tempo longe de você De repente o orgulho some, eu pego o telefone e ligo pra dizer Ah meu bem, aqui saudade de você aqui Usando minha roupa pra dormir De te acordar com o café na cama Ah meu bem, por que não volta correndo pra mim Esquece que brigamos, deixa assim Volta correndo pra quem mais te ama Mais uma vez nós brigamos, outra vez nos desentendemos Ficamos de orgulho bobo, cada um no seu canto sofrendo Não responde minhas mensagens, se você me liga eu não atendo Eu cansado do seu jogo, você de ciúmes morrendo Mas meu coração não aguenta tanto tempo longe de você De repente o orgulho some, eu pego o telefone e ligo pra dizer Ah meu bem, aqui saudade de você aqui Usando minha roupa pra dormir De te acordar com o café na cama Ah meu bem, por que não volta correndo pra mim Esquece que brigamos, deixa assim Volta correndo pra quem mais te ama Ah meu bem, por que não volta correndo pra mim Esquece que brigamos, deixa assim Volta correndo pra quem mais te ama Ah meu bem, por que não volta correndo pra mim Ah meu bem, por que não volta correndo pra mim Ah meu bem, por que não volta correndo pra mim Ah meu bem, por que não volta correndo pra mim Ah meu bem, por que não volteiers bem Que gotta probably陽 umарizes em um álambi É uma policing de repente, só quer dizer Ah meu bem, poxa DAR